Hoje eu vou comentar sobre Boking Dan Kitty, uma história em quadrinhos que foi publicada originalmente entre 1933 e 1939 de maneira seriada na Shonen Club, que era uma revista que a Kodansha tinha na época e que já naquela época, nos anos 30, ganhou algumas edições encadernadas. Depois, entre 1938 e 1940, ela ganhou uma edição encadernada em três volumes. A edição que eu tenho aqui é uma republicação facsímile de 1970, eu tenho o primeiro volume e o terceiro. Essa edição foi em três volumes, mas ela não incluía todas as histórias. Posteriormente, já nos anos 2000, saiu uma edição em quatro volumes que reúne todas as histórias do encadernado original e mais algumas histórias que não chegaram a ser publicadas em formato encadernado na década de 30 e 40. E o Boking Dan Kitty é uma história em quadrinhos que era desenhada e escrita pelo Shimada Kezo. E ela segue uma estrutura muito específica que é conhecida como o formato Emunogatari. Então, antes de falar do Boking Dan Kitty, eu acho que vale a pena comentar um pouco sobre a noção do Emunogatari, porque é algo que não tem muito material disponibilizado em português. E pra entender o Emunogatari, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Porque eu já mostrei aqui no canal vários quadrinhos de autores japoneses da década de 1930. Então, ali em 1930, teve um grande boom dos quadrinhos do Japão. E muito disso deu-se aquela geração de autores que partiam de propostas da arte moderna. Só que esses autores da década de 1930 que trabalhavam com as questões da modernidade, como Tagawa Suihou, eles são pelo menos a segunda ou terceira geração de autores de quadrinhos do Japão. Os quadrinhos no Japão, como essa noção moderna de quadrinhos e o próprio conceito de mangá, ele vai surgir ali no finalzinho do século XIX e começo do século XX. por autores que vão se inspirar em produções que eram feitas na Europa e depois nos Estados Unidos. E vão tentar fazer suas próprias versões desse tipo de mídia. Tanto que o termo mangá, quando ele surge, e como é comumente usado até hoje no Japão, ele tem dois significados. Histórias em quadrinhos feitas no Ocidente, ou histórias em quadrinhos feitas no Japão por influência de técnicas e mídias ocidentais. Então são aqueles autores japoneses que já lidavam com questões de narrativa em sequência com desenhos que já existiam no Japão, mas existiam em outras formas. Existia o Koga, existia o Tobaê, mas eles não vão fazer Koga e não vão fazer Tobaê, que são as tradições japonesas de narrativa combinando desenho e imagens e sequenciais. Eles vão se inspirar em técnicas, muito desses quadrinhos que vão vir da Europa, e vão combinar essas técnicas com técnicas japonesas para criar esses quadrinhos japoneses que vão ganhar o nome de mangá. E nesse começo das histórias em quadrinhos no Japão, ali no começo do século XX, nós temos pelo menos dois autores que são bastante importantes. Um deles é o Kitazawa Rakuten, e o outro é o Okamoto Ipi, que são dois autores que vão se inspirar nesses quadrinhos, principalmente quadrinhos europeus, e vão tentar produzir a versão deles, a versão japonesa desses quadrinhos europeus. E os dois, tanto o Okamoto como o Kitazawa, eles vão ter vários assistentes que vão ser discípulos deles, que depois também vão produzir quadrinhos. Então, os quadrinhos japoneses ali do começo do século XX tem duas grandes tendências. Tem o Kitazawa e os discípulos dele, e o Okamoto e os discípulos dele. E os dois autores, eles vão trabalhar com alguns elementos diferentes. Por exemplo, Shimada, o autor do Bokeh Dankichi, que eu vou mostrar logo mais, ele foi um discípulo e assistente do Kitazawa. Então, uma das grandes influências dele vai ser essa proposta de como o Kitazawa pensava os quadrinhos. Só que eu não vou entrar aqui na estética do Kitazawa, porque isso dá outra discussão que renderia outro vídeo. O ponto importante aqui para esse vídeo vai ser o Okamoto. Porque o Okamoto é um autor que ele vai se influenciar também por esses quadrinhos europeus. E ele é um autor que, pelo menos em 1917, ele já empregava o termo Emonogatari. E a tradução para Emonogatari seria algo como histórias ilustradas, histórias com imagens. Então, o Okamoto, dentro da obra dele, apesar de trabalhar com outras tendências e outras propostas estéticas também, ele vai pensar nessa narrativa que combina texto e imagem de maneira sequencial e simultânea, e vai chamá-las de Emonogatari. E ele vai pensar nisso muito influenciado por quadrinhos britânicos do século XIX e comecinho do século XX, como a revista Punch, por exemplo. E o Okamoto, quando ele apresentava os Emonogatari dele, eram histórias em quadrinhos, eram unidades de linguagem que se formavam pela combinação de texto com imagem. Esses textos e imagens eram dispostos de maneira sequencial para formar uma narrativa, mas, ao mesmo tempo, eles também se apresentavam simultaneamente. Tu abria uma página e conseguia ver mais de um deles ao mesmo tempo. Só que, por ter essa influência desses quadrinhos europeus do século XIX e comecinho do século XX, essas obras que ele chamava de Emonogatari, essas unidades mínimas narrativas deles tinham texto e tinham imagens, mas os textos não necessariamente eram inseridos dentro da imagem. Muitas vezes os textos estavam dispostos ao lado ou embaixo das imagens. Então, em vários desses quadrinhos, ele não usava balão de fala, por exemplo. As falas eram dispostas lateralmente. Então, o Okamoto vai apresentar essa proposta de pensar e de produzir quadrinhos, que ele vai chamar de Emonogatari. E o Emonogatari vai ser uma das correntes estilísticas de quadrinhos ali do começo do século XX. O Sakamoto Gajô, por exemplo, o autor do Tangitankuro, que eu já mostrei aqui no canal, ele era um autor que não foi assistente do Okamoto, mas ele tinha o Okamoto como uma figura de mentor. E o Sakamoto, por influência do Okamoto, ele também fez histórias do Tangitankuro no formato Emonogatari. Então, nós tivemos alguns autores que foram discípulos do Okamoto, que trabalharam com essa proposta do Emonogatari no começo do século XX, mas o boom do Emonogatari vai acontecer na década de 1930 e 1940. E muito por influência do Yamakawa Soji. O Yamakawa Soji é um autor que ele se destacou e conseguiu renome, principalmente por ser o criador do Shonen-Oja, que é o Príncipe Menino, que é uma versão japonesa do Tarzan, mais ou menos assim, o menino que é criado na floresta, se comunica com animais e tem aventuras. Mas o Yamakawa, antes de fazer quadrinhos, ele era autor de Kamishibai. E quando ele começou a fazer os primeiros histórias em quadrinhos dele, ele passou para esses quadrinhos muito numa estrutura do Kamishibai. O Kamishibai era pensado em grandes ilustrações, que eram mostradas no mini-palco, com textos que eram impressos em forma separada, que o narrador ia ler para o público. Então quando o Yamakawa começa a fazer quadrinhos, ele vai fazer isso, ele vai fazer as grandes ilustrações e com aqueles textos laterais, como se estivesse combinando os dois elementos do Kamishibai para caber numa página só. E o Yamakawa vai provocar todo um novo boom do Emonogatari ali na década de 1930 e 1940. Então nos anos 30 e 40, esses Emonogatari, que já eram feitos pelo Okamoto lá no começo do século, vão voltar à moda muito por o Yamakawa trazer esse formato de volta e vários outros autores também passarem a produzir nesse formato. E o Shimada Kezo, ele era um discípulo direto do Kitazawa, mas ele também viveu nesse contexto em que o Okamoto era uma influência. Então ele vai acabar sendo influenciado pelos dois autores, e ele também vai produzir diferentes obras em que algumas delas vão tender mais para uma estética do Kitazawa e outras vão tender mais para uma estética do Okamoto. Mas uma questão que às vezes surge é, o Emonogatari, ele é uma história em quadrinhos de fato? E muito dessa dúvida é levantada porque o Emonogatari, ele apresenta um texto que está fora da ilustração a princípio, como se o texto e a imagem fossem algo separados, e que por isso não seria uma história em quadrinhos. Bom, se a gente parar para pensar essa noção de que uma história em quadrinhos é uma história em quadrinhos porque ela tem balões de fala inserido na imagem, porque o texto está difuso no meio dos elementos que são da imagem, isso é uma definição, que eu já comentei em outros vídeos, inclusive, que o Colton Wolfe vai apresentar no livro dele, no T-Comics de 1943, porque ele queria que o The Yellow Kid fosse considerado a primeira história em quadrinhos para poder dizer que os quadrinhos foram criados por autores dos Estados Unidos. E ele fez isso com uma certa intencionalidade para excluir toda aquela produção europeia. E o Emonogatari, se a gente pensar numa genealogia dele, se a gente pensar que ele vem dessa proposta do Okamoto, que foi um autor japonês que foi influenciado por quadrinhos ingleses do século XIX e outros quadrinhos europeus do final do XIX e começo do século XX, a gente pode entender que esse formato é um descendente direto dos quadrinhos europeus do século XIX. Então o Emonogatari não é uma coisa que sai do nada, que está fora de uma linhagem, de uma genealogia dos quadrinhos. Ele é algo que se desenvolveu a partir daqueles quadrinhos que eram feitos na Europa do século XIX. Então a gente não pode excluir ele de ser quadrinho por não ser da família dos quadrinhos, porque ele é um descendente direto desses quadrinhos do século XIX. E se nós pensarmos no Emonogatari a partir da sua estrutura de linguagem, por exemplo, o Emonogatari não é algo como a literatura ilustrada, por exemplo. Se a gente pensar na literatura ilustrada, a gente pensa numa obra literária em que a narrativa está principalmente no texto e nós temos aquelas ilustrações que complementam o texto. O texto narra uma história e algumas daquelas passagens que são narradas no texto também são mostradas como imagem e são complementadas de algumas formas na imagem. Só que o que acontece no Emonogatari não é exatamente isso. Porque em vários Emonogatari o que está escrito no texto não é a mesma coisa que é mostrado nas imagens. Ou seja, a imagem mostra uma coisa e o texto narra elementos que não estão aparecendo na imagem. Ou em alguns dos quadros o texto fala uma coisa e o quadro contém um balão com uma fala extra que não está descrita no texto. Então o Emonogatari não tem imagens que eles complementam ou que são redundantes, que duplicam e reproduzem o que já está escrito no texto. Geralmente o que está na imagem são elementos que não estão no texto. E o que está escrito no texto é algo que não está completamente na imagem. Então são elementos que eles se complementam. E diferente de uma literatura ilustrada, porque se a gente remover as ilustrações dá para entender a narrativa só pelo texto, apesar de ela não estar completa, de faltar elementos, dá para acompanhar a narrativa. No caso do Emonogatari, se a gente tirar as imagens, não dá para entender tudo o que acontece na história só pelos textos. Então a relação entre texto e imagem no Emonogatari, ele é muito mais complementar do que é na literatura ilustrada. E ele está muito mais próximo dos quadrinhos. Então a partir da sua estrutura e organização e dos mecanismos de linguagem usados, o Emonogatari está muito mais perto de uma história em quadrinhos de qualquer outra coisa. E se a gente parar para considerar contexto, o Emonogatari era feito por autores de quadrinhos. Autores que muitas vezes faziam história em quadrinhos. No formato que a gente considera mais convencional, com os balões de fala todos dentro da imagem. O Shimada era um autor que fazia muito isso, apesar de o Uboku e o Dankichi ser nesse formato do Emonogatari. Ele tem várias outras obras que não são Emonogatari. Então quem fazia o Emonogatari eram autores que também faziam histórias em quadrinhos convencionais. Essas Emonogatari eram publicadas em revistas que também publicavam histórias em quadrinhos do formato mais convencional. Ou seja, o espaço de publicação era o mesmo. Os autores eram os mesmos. A publicidade da época chamava isso de mangá também. Os Emonogatari eram um tipo de mangá. E autores como Okamoto, que vão ser os caras que vão construir essa definição do que é um Emonogatari, ele não diferenciava o Emonogatari de mangá. Para o Okamoto, o Emonogatari era um estilo possível de se fazer mangá. Então se nós considerarmos o Emonogatari, tanto a partir da sua genealogia, dos espaços que ele ocupava, dos autores que criavam ele, de como as pessoas consumiam e recebiam os Emonogatari, ele é uma história em quadrinhos também. Então o Emonogatari é muito mais um estilo de fazer quadrinhos do que uma mídia própria. E isso é uma coisa que era bem pacificada no Japão da década de 1930 e 1940. Essa suposta polêmica sobre o Emonogatari não ser história em quadrinhos, ela está muito mais relacionada com uma leitura mais recente que tenta encaixar o Emonogatari nessas teorias de quadrinhos dos Estados Unidos que hoje a gente sabe que são bem problemáticas. É uma tentativa de tentar salvar essa narrativa do Colton Walg e dizer, não, isso aqui não é quadrinhos, porque se isso aqui for história em quadrinhos, o Colton Walg está errado, e The Yellow Kid não é a primeira história em quadrinhos no mundo, e não foram os autores dos Estados Unidos que inventaram as histórias em quadrinhos. Então o ponto que eu vou defender aqui é que o Emonogatari é história em quadrinhos, e como o próprio Okamoto se posicionava, ele é um estilo de história em quadrinhos. Uma possível corrente estilística dos quadrinhos japoneses que vão surgir ali no começo do século XX e vão ganhar um segundo boom ali nas décadas de 1930 e 1940. Tá, mas voltando para o Boken Dan Kit. Por que Boken Dan Kit é relevante? Boken Dan Kit, ele foi produzido pelo Shimada Kezo, e o Shimada é um dos autores que o Tezuka indicava como sendo uma das influências dele, um dos autores que ele lia quando era criança e gostava bastante. E o Shimada, ele é um dos caras que vai ser responsável também pelo boom dos quadrinhos japoneses ali dos anos 1930. Boken Dan Kit e outras obras do Shimada estavam logo atrás do Norakuro em popularidade na época. Inclusive o Tezuka, ele tinha tanto respeito e admiração pelo trabalho do Shimada que o próprio Tezuka contou que quando ele terminou o Shintakarajima, Nova Ilha do Tesouro, ele levou para o Shimada ver e ele queria saber o que o Shimada achava dessa história dele. E o Tezuka contando a resposta que o Shimada deu é bem interessante porque o Shimada é um cara que ele trabalhava a partir dessas propostas que o Iktazawa tinha determinado para os quadrinhos japoneses lá no começo do século XX. E quando o Shimada viu a Nova Ilha do Tesouro, o Tezuka conta que o Shimada disse para ele que ele estava levando o mangá para um caminho ruim. Porque se ele levasse o mangá por essa direção, criar mangás se tornaria algo muito mais complicado de se fazer. Justamente porque o Tezuka, ele estava indo para o lado dessa corrente da geração posterior a do Iktazawa e do Okamoto, a geração ali dos anos 30, que eram os autores que trabalham com essas questões da modernidade e com a influência do cinema. E o Tezuka estava pegando isso e levando isso um passo adiante. Enquanto o Shimada, ele trabalhava muito com essa tradição dos quadrinhos japoneses dos anos 1910 e 1920. Apesar de a gente ver uma influência construtivista na criação de alguns personagens dele. A estrutura narrativa dele, a forma dele contar a história de maneira visual era muito mais dentro da tradição dos anos 20 e 10 do que da corrente construtivista ali do mangá dos anos 30. Então o Boken Danquichi vai ser essa obra que vai influenciar muitas pessoas, inclusive vai influenciar o Tezuka, e vai ser um dos grandes sucessos dos quadrinhos japoneses ali dos anos 1930. Inclusive ganhou reedições no pós-guerra, foi adaptado para animação um pouquinho depois, mas ao mesmo tempo o Boken Danquichi é uma HQ com alguns problemas um tanto sérios. Tá, mas sobre o que é Boken Danquichi? Boken Danquichi, Danquichi Aventura, mais ou menos poderia ser a tradição, é a história do Danquichi, um menino japonês, e o Karikô, que é o rato que é companheiro dele. Ele é um menino japonês, e um dia ele sai para pescar com o Karikô, e os dois dormem no barco. E quando eles acordam, eles foram parar numa ilha do Pacífico Sul. Eles vão parar lá na Micronésia. E ao chegar nessa ilha remota, eles ficam presos lá, e no começo eles passam por dificuldades, só que logo depois o Danquichi entra em contato com uma tribo de nativos locais. E para tentar sobreviver, o que o Danquichi faz? Ele se veste como um nativo e se pinta todo de negro, para tentar se misturar nos nativos e conseguir comida. Só que quando descobrem que ele é um impostor, ele tem que fugir dos nativos. Só que com a ajuda do Karikô, o Karikô é esse rato, ele é obviamente inspirado no Mickey, mas ele tem uma função de ser um tipo de conselheiro e de bolar estratégias para o Danquichi. Então ele ajuda o Danquichi a bolar planos para resolver as questões de maneira inteligente. Eles conseguem fazer uma armadilha para derrotar o rei dessa tribo de nativos, e o rei acaba reconhecendo que foi subjugado e entrega a coroa para ele. Logo depois, o Danquichi acaba encontrando uma criança de uma outra tribo, porque a ilha tem várias tribos diferentes e essas tribos são rivais. Ele ajuda a criança, mas os nativos consideram ele inimigo e capturam ele, até que a primeira tribo entra em confronto com essa segunda tribo e acaba resgatando o Danquichi. E por o Danquichi ser supostamente um sujeito inteligente, e por ele ter derrotado o rei, a primeira tribo reconhece o Danquichi como o novo rei deles. Então basicamente a história é de um menino japonês que vai parar numa ilha do Pacífico e se torna rei de uma tribo de nativos locais. E a partir daí ele começa todo um projeto expansionista dentro da ilha. Então o Boking Danquichi vai acabar sendo uma obra bem complicada, porque ele vai colocar em conflito duas posições que são bem antagônicas, de certa forma, mas que nem aquele contexto para os japoneses talvez não fosse, que são histórias que tratam tanto de ensinar para as crianças ideais e valores comunitários, a importância da comunidade de se trabalhar junto com a sua sociedade para construir as coisas e fazer dessa sociedade um lugar melhor, mas ao mesmo tempo ela tem um reflexo muito forte do imperialismo japonês da década de 1930 e 1940. Aquela proposta do governo japonês de que o único jeito de salvar a Ásia do imperialismo ocidental eram se todas as nações asiáticas reconhecessem o Japão como o grande líder que ia salvar eles dessa potência. Então essa ideia japonesa de um anti-imperialismo imperialista, o único jeito de salvar a Ásia do imperialismo é se a Ásia se submeter ao imperialismo do Japão. Porque os japoneses eram superiores aos outros asiáticos e os mais capacitados a liderar a Ásia a se tornar uma grande comunidade, que ia superar o Ocidente. E muito do Danquichi foi baseado numa pessoa real, o Mori Koben. O Mori Koben era um funcionário público japonês. Até 1914, a Micronésia era controlada pela Alemanha. Só que em 1914, o Japão conseguiu o controle da Micronésia e assumiu a administração da Micronésia. E o Mori foi enviado pra lá como um funcionário público. E quando ele chegou lá, ele passou a viver com a comunidade Truk, que também é chamada de Truk ou Truk. E na época, ele começou a fazer várias obras de planejamento urbano e pra dar infraestrutura pra essa sociedade Truk. Ele construiu escolas, criou um sistema de transporte público, postos de saúde, esse tipo de coisa. E ele começou a se destacar lá e ele acabou sendo eleito dentro das regras da comunidade de Truk pra ser um líder local. Então ele é um japonês que foi pra essa comunidade da Micronésia e por realizar coisas lá, ele acabou sendo aceito por essa sociedade e assumindo um posto de liderança dentro dela. E ele acabou sendo um tipo de emissário, embaixador do Japão dentro da Micronésia. Inclusive no Japão, na época, se tinha o costume de chamar ele de o rei da Micronésia, o rei do povo Truk. Como se fosse um japonês que foi lá pra civilizar essa população. E o Mori, ele ficou nessa função até quando ele morreu. Ele morreu em 1945, alguns dias depois da reemissão do Japão. Então durante todo esse período da Segunda Guerra Mundial, o Mori era esse herói que tinha civilizado a Micronésia e servia de exemplo como se essas sociedades asiáticas fossem lideradas por japoneses, elas se tornariam sociedades melhores. Então muito desse imaginário do Mori foi transmitido pro Danquichi. O Danquichi foi construído em volta desse imaginário do Mori e da liderança japonesa como algo benéfico pras outras sociedades asiáticas. Então algumas histórias são sobre como o Danquichi organiza aquela tribo da qual ele se tornou rei e constrói infraestruturas pra melhorar a qualidade de vida deles. Então ele constrói uma escola e ensina os membros da tribo a ler. Ele vê uma parte da floresta que foi queimada, os membros da tribo contam que houve um grande incêndio, e ele pensa em criar uma brigada anti-incêndio. Então ele cria uma equipe de bombeiros dentro da aldeia. Ele vai criar depois um hospital. Então o Danquichi começa a organizar essa sociedade pra dar infraestrutura básica que eles não tinham antes do Danquichi chegar. Só que ao mesmo tempo é absurdamente imperialista, porque o Danquichi quando ele chega na ilha e se torna rei, ele rebatiza a ilha como Ilha Danquichi. Ao longo da história eles entram em conflito com outras tribos. Por exemplo, ele tá passando, capturando os animais, vê a tribo que atacou ele a primeira vez que ele chegou na ilha, e vai lá e saqueia. Essa tribo tá carregando o Marfim, ele vai lá e rouba o Marfim e os tesouros dessa tribo e leva pra tribo dele. E a tribo dele já era inimiga dessa tribo, e ele vai lá e organiza essa tribo dele pra derrotar a outra tribo. Então ao longo das histórias tem todo um projeto expansionista de como ele vai derrotando as outras tribos e se tornando o rei de toda a ilha. Como a tribo dele vai atingindo hegemonia sobre as outras tribos. Tem uma história, por exemplo, que em outro náufrago se torna rei de uma outra dessas tribos que era inimigo da tribo deles. E por uma questão de bobagem eles se desentendem e eles começam uma guerra, eles fazem as duas tribos guerrear por uma bobagem, um desentendimento bobo que eles tiveram. Então ao mesmo tempo que o Boken Danquichi ele vai mostrar esses valores comunitários de como organizar a sociedade, de como construir infraestrutura, como funciona um hospital, como funciona uma escola, ele vai mostrar esse japonês que o Danquichi é uma criança. E mesmo sendo uma criança, ele é mais inteligente, mais sábio que todos os líderes locais daquela tribo. Então os líderes locais nunca pensaram em coisas e chega o Danquichi que é uma criança e ele consegue elaborar soluções sozinhos que esses nativos nunca conseguiriam pensar sozinhos. Então tem um lance de exaltar essa genialidade, essa superioridade japonesa. E tem outro problema que a gente pode considerar que é a iconografia, né? A gente pode ver que os nativos eles são representados segundo aquele estereótipo da blackface que era utilizado nos Estados Unidos para representar os negros e a África. E não só esse estereótipo de representar os negros a partir da blackface. Todo o imaginário da África é utilizado porque eles estão na Micronésia. Eles estão no Sudeste Asiático. E se tem a narrativa de que as pessoas no Sudeste Asiático têm a pele mais escura do que os japoneses. Então o Shimada vai pegar todo esse imaginário dos quadrinhos e das animações dos Estados Unidos e esse imaginário que é sobre a África e vai projetar o imaginário e a iconografia da África no Sudeste Asiático. Porque vários dos animais que aparecem lá na Micronésia nas histórias do Bokeh Benquit girafa, hipopótamo, leão são vários animais africanos. E o que o Shimada faz é simplesmente pegar todo esse imaginário o que a gente tem nos quadrinhos e nas animações dos Estados Unidos em relação à África. Como o Japão projetava um status parecido em relação ao Sudeste Asiático ele vai pegar toda essa iconografia e vai jogá-la no Sudeste Asiático. E pensar em como os autores japoneses usam o imaginário do Blackface dá pra se discutir algumas coisas. Nós podemos achar essa aí iconografia do Blackface por exemplo no Dragon Ball que é dos anos 80 o agente Black do Dragon Ball por exemplo. Antes disso tem na obra do Shinomori e antes do Shinomori a gente vai achar isso na obra do Tezuka também. E pra pensar nessa iconografia do Blackface usada pelos japoneses eu acho que vale a pena se levantar uma questão que o Tezuka apresenta na introdução de uma das edições das obras completas dele que foram publicadas pela Codanche nos anos 80. E o Tezuka ele comenta que ele sabe que várias das obras deles ele usa uma forma de representação que atualmente não se consideraria adequada atualmente nos anos 80. E o que o Tezuka fala sobre isso sobre o uso da iconografia do Blackface é que quando ele fez aquelas histórias em quadrinhos ele nunca tinha visto uma pessoa negra se você está no Japão a população negra no Japão nos anos 1940 50 era bem pequena. E ele conta que ele nunca tinha visto uma pessoa negra e nenhuma das pessoas que ele conhecia tinham visto uma pessoa negra. Toda referência que ele tinha sobre negros vinha das animações dos quadrinhos e dos filmes dos Estados Unidos e que quando ele foi representar negros ele usou como referência como os autores dos Estados Unidos representavam os negros e que demorou pra ele cair a ficha de que aquilo não era uma coisa legal de que tinha problemas naquela representação que aquela representação do Blackface era algo preconceituoso era algo que parecia de racismo tanto que quando ele escreve nos anos 80 ele comenta que ele entende que aquilo não era adequado mas é um entendimento que veio posteriormente. Então o principal motivo pro a representação de negros em quadrinhos japoneses segundo essa iconografia do Blackface é por uma questão de tradição o Toriyama faz assim porque ele viu o Shinomori faz assim e o Shinomori inclusive ele tem heróis negros o Punya é um dos heróis e ele é africano e ele era representado segundo essa iconografia do Blackface só que nas versões novas do Cyborg 009 não se faz mais assim porque hoje os japoneses entendem que aquela iconografia partia de questões de racismo mas o Shinomori não sabia ele fazia isso porque o Tezuka fazia e o Tezuka também não sabia que aquilo ali partia de uma questão racista ele fazia isso porque ele via os autores japoneses dos anos 30 fazendo e porque ele olhava as histórias em quadrinhos e animações dos Estados Unidos do começo do século XX e se fazia assim então um dos motivos de ter essa iconografia a partir do Blackface nas histórias em quadrinhos japonesa é por essa questão de tradição só que no Boking Danquite não dá pra pensar só assim porque ele não usa essas representações só a partir da tradição o Boking Danquite em si ele vai trazer vários elementos que são racistas quando Danquite se torna o novo rei da tribo ele reconhece os méritos do rei anterior então o rei anterior acaba recebendo um cargo dentro dessa sociedade que é hierarquicamente superior a todos os outros membros dessa tribo ele tem um destaque lá dentro e tanto o próprio personagem ele é mostrado como alguém corajoso como alguém leal que defende a tribo dele mas ao mesmo tempo o antigo rei ele não tem vontade própria ele simplesmente segue as ordens do Danquite e faz o que o Danquite manda ele é corajoso mas pra cumprir as missões ele defende a tribo mas ele defende a tribo segundo a estratégia que o Danquite planejou isso é um grupo que era bem comum em representações de civilizações não ocidentais a ideia de um príncipe virtuoso que tem várias habilidades que é um grande homem ele é capaz de liderar seu povo mas ao mesmo tempo ele tem que se submeter à liderança do herói branco se a gente pensar no Lothar do Mandrake por exemplo que é um príncipe da civilização dele mas que ao mesmo tempo é o sidekick do Mandrake e o antigo rei vai ter essa função dentro do povo dele ele é um grande herói mas ele é o sidekick do Danquite e mesmo dentro dessa estrutura que o Danquite coloca esse antigo rei num posto elevado o Karikô o rato amigo do Danquite ele recebe uma função de administrador que muitas vezes parece que ele é superior ao próprio antigo rei ou mais à frente na história o Danquite encontra um outro menino japonês que naufragou numa ilha e resgata ele que é o Fujio e o Fujio ele logo que chega naquela sociedade ele não tem cargo nenhum mas ao mesmo tempo ele é tratado com vários privilégios e honrarias dentro da tribo ele é chamado de Fujio Sama por alguns dos nativos e ele é só um menino que chegou lá e só por ele ser japonês imediatamente ele passa por uma posição hierárquica superior a do nativo mais bem graduado lá dentro e outra coisa que é muito absurda é que quando o Danquite chega na tribo ele não consegue aprender o nome dos nativos então o que ele faz ele diz que a partir de então eles vão se chamar por números e cada um dos nativos deixa de usar o seu nome próprio e passa a adotar um número como nome e não só adotar o número o Danquite faz com que eles pintem um número bem grande na barriga deles então todos os nativos da tribo do Danquite tem um número pintado na barriga e o Danquite não chama ele pelos nomes próprios eles são só números pro Danquite dentro dessa estrutura o antigo rei vira o Ichigo o número 1 que é o nativo mais bem qualificado e hierarquicamente lá dentro o Nigo o número 2 é um outro personagem que ele tem uma função mais ou menos importante em algum momento ele recebe o título de ministro das crianças e passa a ser responsável por tudo relacionado a cuidar das crianças e as escolas mas ao mesmo tempo ele é um número e todos os outros nativos eles são tratados por números que é uma coisa que se a gente parar pra pensar é extremamente absurda é a despersonalização desses outros personagens eles são uma massa que o Danquite só tem que administrar e mesmo se a gente parar pra pensar que o Shimada teria usado essa iconografia baseada na blackface por uma questão de tradição porque eram as únicas referências que ele tinha a narrativa mostrar esses nativos como despersonalizados como massa de manobra pro Danquite manipular não tem como negar o racismo nessa narrativa por isso que o Boken Danquite ele combina muito esses elementos de valores comunitários de como construir uma boa sociedade pra todas as pessoas que vivem nela essa tentativa do Danquite de ser um bom rei de melhorar a vida dos seus súditos mas ao mesmo tempo ele é extremamente imperialista ele é um cara que vai lá faz guerra com as outras tribos por questões banais ele quer o tesouro dos piratas tem várias histórias em que ele luta com piratas e os piratas são brancos e são maus mas tem algum momento em que ele consegue derrotar os piratas os piratas entregam um mapa pra ele de um tesouro ele vai até esse tesouro e esse tesouro tá sendo protegido por uma outra civilização também de nativos e ele ataca esses nativos não tá nem aí dane-se a legitimidade que esses nativos tenham por esses tesouros que eles acharam primeiro se o Danquite quer os tesouros ele vai lá e faz uma guerra tanto que o volume 3 do encadernado se chama Boken Danquite Mutekigan o exército invencível de Boken Danquite é como ele constrói uma força armada pro reino dele e o modo como os personagens se relacionam com a natureza do Boken Danquite também é algo bem ambígua porque é ao mesmo tempo que muitas vezes os nativos são mostrados com uma capacidade bem grande pra engenharia o número 1 ele tem vários equipamentos feitos com elementos disponíveis que são extremamente engenhosos pra lidar com problemas locais por exemplo eles carregam varas vermelhas que tem ganchos na ponta eles usam como pernas de pau pra atravessar rio elas podem ser usadas como gancho pra pegar coisas distantes elas podem ser combinadas pra virar escadas pra subir em penhascos ou ser usadas como ponte eles tem umas estruturas de madeira que quando vem leões eles se encaixam e se protegem ou seja mostra que esses nativos eles tem todo um conhecimento de engenharia usando equipamentos locais pra lidar com todos os problemas daquele ambiente eles conseguem resolver questões envolvendo perigos de animais ou tipos de terrenos diferentes com aqueles equipamentos e com a ajuda do Danquite esses nativos conseguem construir navios e tanques de guerra o Danquite vai lá e explica pra eles o que é um navio um tanque de guerra que eles nunca viram e eles usam essa matéria-prima disponível e constroem isso e muitas vezes os animais eles participam com parte da equipe dentro da vila tem alguns animais que eles tem suas funções e eles tem cargos públicos dentro dessa hierarquia dessa burocracia do reino do Danquite só que em outras histórias a natureza é tratada de uma forma extremamente respeitosa às vezes o Danquite cria jogos pra distrair a população e tem uma história em que ele cria um jogo que é de caça em que o melhor caçador vai ganhar um prêmio então é toda a história sobre os nativos cada um deles tentando usar técnicas diferentes pra caçar animais diferentes e pra ver as notas que eles recebem então eles vão lá e capturam os animais os animais estão de boa eles vão lá e agridam os animais tem um deles que consegue capturar o ovo de uma avestruz e tem um momento em que um deles acha que vai ganhar um prêmio bom se ele capturar o filhotinho de um gorila então eles bolam toda uma engenharia pra capturar o bebezinho gorila que tá de boa lá entre as árvores e quando o bebê gorila é capturado ele chora e a mãe gorila vem pra resgatar o bebê e quando a mãe gorila surge aquilo ali se torna uma ameaça e o que eles fazem? eles espancam a mãe gorila e a história acaba então é sobre como eles provocaram os animais os animais tentaram reagir e eles espancam os animais e tá tudo bem porque eles venceram então tem um valor que é bem forte aqui que é sobre vencer sobre derrotar os inimigos sobre como o Danquite ele muitas vezes provoca ameaças ele cria conflitos que eram desnecessários ou então ele quer tesouros e quer méritos de guerra e como a tribo dele é vitoriosa em relação às outras tribos e em relação muitas vezes aos animais às vezes os inimigos são piratas são criminosos são saqueadores mas às vezes são simplesmente outras tribos que acharam o tesouro primeiro e o Danquite acha que ele merece o tesouro mais do que essas outras tribos tem uma história inclusive que tem um ladrão dentro da vila e eles descobrem que o ladrão é o príncipe de uma outra tribo de uma outra ilha em que o pai dele tinha sido assassinado e o trono dele tinha sido roubado então o Danquite monta um exército vai até a outra ilha derrota toda a liderança da tribo local para colocar esse menino de volta no trono e vai embora mas nenhum momento se discute por que aquela tribo se rebelou contra o antigo rei o Danquite simplesmente derruba o novo rei e coloca o menino no trono e vai embora e dane-se o que ia acontecer nessa sociedade então ele vai lá e vence e ele é um herói porque ele foi lá na outra ilha derrotou os inimigos da outra ilha e venceu esses inimigos da outra ilha então tem um ideal militarista que é bem forte nessas histórias que tem tudo a ver com o discurso oficial do governo do imaginário japonês da década de 1930 e 1940 mas ao mesmo tempo que o Danquite muitas vezes é um imperialista sem vergonha tem algumas histórias que me surpreenderam tem uma delas em que ele consegue um mapa de tesouro com alguns piratas e os piratas querem um mapa de volta e tem toda uma guerra contra os piratas pra quem chega no tesouro primeiro e o mapa do tesouro ele leva até um túmulo de elefantes então o tesouro era marfim era um lugar secreto que só os elefantes sabiam e eles iam lá pra morrer e lá tem um depósito de marfim e o marfim vale dinheiro e tanto o Danquite como os piratas querem esse tesouro então tem toda a guerra dele contra os piratas os piratas roubam o mapa ele pega o mapa de volta e tal só que chega num ponto em que ele derrota os piratas recupera o mapa e o que ele faz é queimar o mapa e quando ele queima o mapa ele diz que fez isso porque o túmulo dos elefantes não é pras pessoas ir lá e tirar os restos deles como um tesouro como algo pra ser trocado por dinheiro que o túmulo dos elefantes era um lugar sagrado um lugar sagrado pros animais e que deveria ser respeitado e essa história é uma que me surpreendeu assim pô não esperava o Danquite fazer isso só que na história seguinte ele consegue um outro mapa do tesouro que era um tesouro de piratas só que nativos tinham encontrado esse tesouro primeiro e ele vai lá e destrói a vila dos nativos pra pegar o tesouro pra ele então ao mesmo tempo que ele foi extremamente ético numa história na seguinte dane-se as outras culturas vamos lá e vamos saquear e vamos pegar o tesouro pra nós e tem outra história que eu achei muito interessante que é a do banco o título da história já é bem problemática que é o banco negro que o Danquite decide que vai criar um banco no reino dele e vai introduzir o dinheiro na sociedade e ele cria o banco e cria o dinheiro e o dinheiro são discos de pedra então quanto maior o tamanho do disco maior o valor e cada um dos nativos recebe um salário recebe tantos desses discos então um desses nativos pega o dinheiro que ele ganhou e compra banana com essa banana ele faz doce de banana pega uma carrocinha e bota em cima da chita dele pra levar os doces de banana e ele vende muito doce de banana e ganha muito dinheiro então toda uma lógica capitalista quando ele ganha muito dinheiro ele pega todo o dinheiro que ele juntou e vai no banco e ele pede pra trocar esse dinheiro pelas moedas de maior valor possível que são os discos de pedra maiores de todos então ele consegue trocar todo o dinheiro que ele conseguiu vendendo os doces de banana por quatro discos de pedra do maior tamanho possível colocam eles em dois eixos e transformam o equipamento de transporte dele que era uma caixa carregada nas costas da chita numa carrocinha com rodas puxada pela chita então ele meio que quebra o capitalismo esse personagem entra no sistema capitalista pega o dinheiro usa esse dinheiro pra comprar a matéria-prima industrializa essa matéria-prima e produz o bem com valor agregado vende esses bens que receberam benefício por um valor maior junta um monte de dinheiro vai no banco troca esse dinheiro por as maiores moedas possíveis e transforma esse dinheiro de novo em um objeto utilitário que são as rodas pra ele poder ter um carro então essa história eu também não esperava o personagem que ele quebra o capitalismo e pega esse valor que o Danquit deu pra esses discos um valor fictício artificial e transforma de novo o dinheiro em algo que tem um valor utilitário e em vários momentos o Danquit tenta civilizar esses nativos fazer com que esses nativos se tornem mais civilizados deixando eles mais japoneses então tem uma história em que ele leva o Natal ele tá perto da data do Natal ele resolve ensinar os nativos sobre o que é o Natal e fazer uma comemoração de Natal tem uma outra história em que ele resolve fazer uma peça de Kabuki então ele pega uma peça tradicional japonesa de Kabuki e ensina os nativos a como se vestir se comportar e como encenar uma peça de teatro como os japoneses fariam inclusive nessa história acontece um tipo de blackface reverso porque os nativos eles se pintam de pessoas brancas para representar os personagens japoneses mas o Boken Danquit ele ainda tem alguns méritos narrativos bem interessantes porque o Shimada ele é um autor que ele não fazia só em Monogatari ele tem várias outras histórias em que ele faz histórias em quadrinhos num formato mais tradicional com os quadrinhos dos Estados Unidos ali do começo do século XX por exemplo ou que ele seguia rigorosamente a estrutura proposta pelo Kitazawa mas no Boken Danquit mesmo sendo em Monogatari ele vai propor algumas coisas interessantes para esse formato em Monogatari uma delas é os mapas nas primeiras histórias todos os capítulos tinham mas depois vai diminuindo a quantidade de vezes que aparece essa ideia de mapa a história começa com um grande mapa da ilha e na primeira história logo que o Danquit chega o mapa é de um recorte bem reduzido é só a baía em que ele chega a praia em que ele chegou e a primeira vila da tribo que ele se torna rei conforme as histórias vão avançando e a narrativa vai se expandindo naquela ilha o mapa vai sendo mostrado cada vez em escala maior cada vez mostrando mais áreas da ilha então o Shimada vai criar vários pontos de referência dentro dessa ilha e várias das histórias eles vão passar de novo por esses pontos de referência então tem toda uma construção do espaço da ilha como algo verossímil tem os rios específicos tem a região que é dominada por cada tribo tem pontos específicos na ilha e as aventuras dos personagens eles vão passar de novo naquelas vilas naqueles pontos então tem todo um mapa reconhecível o lugar em que se passa de Egeze é um lugar que é possível se entender a partir de uma lógica um pouco naturalista e que o Shimada vai demonstrar isso não só mostrando mapas mas cada capítulo tem uma descrição de por onde os personagens passaram logo da história e onde cada um dos eventos aconteceu e outra coisa e outra coisa interessante que o Shimada faz também é como ele associa os capítulos vários arcos terminam com ganchos que vão ser usados para se desenvolver o próximo arco por exemplo tem um arco em que o Fujio ele decide que vai tentar voltar para o Japão sozinho ele pega um barco e a história termina com o Fujio desaparecido no mar a história seguinte começa com o Danquite o número 1 e o Karikô construindo um navio para resgatar o Fujio e o Fujio foi capturado por piratas então eles tem que enfrentar os piratas tudo no final eles conseguem fugir só que o Fujio ouviu uma conversa dos piratas sobre uma ilha onde tem um tesouro então o arco seguinte é sobre como o Danquite e o número 1 vão atrás desse tesouro que está nessa ilha que o Fujio ouviu os piratas comentando no arco em que o Danquite vai para outra ilha para derrubar o sujeito que tinha assassinado o antigo rei que era pai do menino que estava exilado na ilha dele para devolver o trono para o menino no final esse menino entrega para ele como um agradecimento um dos tesouros da tribo dele que era um escudo com vários brasões e esse escudo tem uma lenda de que ele é um mapa para um tesouro então o arco seguinte é como o Danquite segue as pistas do escudo para encontrar o tesouro então o Shimada ele vai associando uma história na outra a história termina com um gancho e algo que foi apresentado de relance no arco ele é o que serve para desenvolver os acontecimentos do arco seguinte então tem uma cadência interessante e um mérito em como o Shimada vai construindo as histórias e isso é uma das coisas que faz Boca e o Danquite ser tão ambíguo porque apesar de ele ter seus méritos ele tem um mérito narrativo ele tem um mérito em ilustração porque o Shimada tem vários desenhos que são bem bacanas como esse aqui por exemplo e ele tenta passar valores comunitários para quem lê ele ensina como funcionam órgãos públicos a importância do corpo de bombeiros a importância do hospital porque que os sujeitos devem se dedicar para trabalhar de forma comunitária e pensar na família e nos vizinhos e nas outras pessoas que moram junto na mesma cidade e como trabalhar em equipe para melhorar a vida de todos ao mesmo tempo que ele passa esses valores comunitários e tem um mérito artístico tanto na como a narrativa se desenvolve e como os desenhos são feitos ao mesmo tempo ele tem esse problema bem sério que é ter dissolvido dentro dele vários desses valores do imperialismo japonês dessa superioridade racial japonesa de reproduzir vários estereótipos e muitos deles racistas então Boca e o Danquite é uma HQ que em vários aspectos ela é boa e importante mas em alguns outros aspectos ela é horrível ela é cheia de preconceito e de valores que são extremamente problemáticos mas por hoje era isso peço que quem gostou se puder curtir compartilhar divulgar ajuda bastante quem tiver comentários para fazer sobre a obra e sobre esse estilo do Emonogatari sinta-se livre para comentar e obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo